Nossa Outra Face Por Emanuel, psicografia de Chico Xavier Expressando-nos na condição de espíritos da terra e dirigindo-nos aos companheiros da terra, convém recordar, em matéria de julgamento, que todos nós, os aprendizes de elevação, estamos conscientes de nossa outra face, a face oculta que trazemos. Não nos reportamos aqui aos amigos que trabalham entre nós com o íntimo iluminado pelo amor, em seus mais altos estágios de grandeza. Reportamos-nos a nós outros, os que pugnamos pelo auto-aperfeiçoamento. Observemos que as forças do bem, claramente interessadas em nossa melhoria, suscitam no mundo, em nosso favor, todo um acervo de situações que, e nos impulsionando à disciplina, nos induzem à educação, obrigações domésticas, deveres públicos e sociais, responsabilidades de profissão, preceitos de relacionamento e, sobretudo, os compromissos de caráter religioso. Na essência, significa um tarefa de acrisolamento interior, compilindo-nos a sociabilidade e a gentileza na superfície de nossas manifestações. A sabedoria da vida procura esculpir-nos a imagem nos moldes da sublimação integral. Recordemos as tempestades magnéticas do desespero e da revolta, do crime e da lamentação em forma de angústia vazia, a que nos entregamos instintivamente e rememoremos as ocasiões em que fantasiamos o mal, onde o mal não existe, e ainda aquelas outras em que exercemos a opressão disfarçada, ampliando processos de crueldade mental sobre os outros e verificaremos que carregamos por dentro a nossa outra face, a exigir-nos atenção e burilamento. Compreendamos semelhante verdade sem fixar-nos na crosta de nossas vestimentas psicológicas. Voltemo-nos para o âmago de nós em espírito, mas sem os prejuízos do azedume e da autocondenação, plenamente integrados na certeza da misericórdia de Deus. Encontraremos a nossa própria alma imortal a pedir-nos paz e luz, amor e sabedoria, a fim de altear-se com segurança para a vida maior. Assim seja.